Pessoal, estou passando aqui para convidar a todos que nós teremos dois encontros de colecionadores de camisas agora próximos. Primeiro no dia 28 de agosto, um sábado, no Shopping Manauara, lá em Manaus. Estarei lá na parte da tarde, a partir de 14 horas, recebendo todos vocês que quiserem passar lá para a gente conversar, tirar uma foto. Vocês só me avisem antes, para eu saber lá o espaço que tem que preparar, quantas pessoas que vão, podem deixar a mensagem aí embaixo. Depois, no dia 11 de setembro, nós estaremos em Guarulhos, no Shopping Guarulhos, para também um outro encontro de colecionadores de camisas. Enquanto isso, vocês já podem visitar as nossas exposições maravilhosas de camisas de futebol nesses dois shoppings. No Shopping Manauara, nós temos uma exposição de grandes duelos do campeonato do Brasil. A gente tem lá, tipo, se eu estiver enganado, a gente tem lá um Palmeiras e Corinthians, tem um Fla-Flu, tem um Flamengo e Vasco, tem um Atlético Mineiro e Cruzeiro, um Grêmio e Inter. São camisas num espaço excepcionalmente montado. No Shopping Guarulhos, a gente tem uma outra grande estrutura, vocês vão entrar num campo de futebol e vocês vão ver uma exposição das camisas das maiores torcidas do Brasil. A maioria, camisas históricas, camisas com história, camisa com título, camisa modelos de jogo, tudo preparado para vocês. O movimento de colecionadores de camisas está cada vez mais firme. Essas duas exposições são promovidas pelos shoppings, com a curadoria minha e do meu parceiro de sempre, Leonardo Teófilo. É isso aí, espero vocês lá, nesses dois locais. Muito obrigado.